Não é qualquer um, né, Mestre Silva, que pode chegar ali, por mais que passe nove anos, se a pessoa não tem uma postura tanto mental, espiritual, talvez, física, eu acho que tem toda uma questão também mental, né? Exato. A pessoa vai evoluindo também, não só o corpo e as táticas para chegar até lá, mas também a questão de estar... Psicológico em dia. Psicológico, né? Uma questão mental, né? É muito importante, né? A gente fala para os nossos alunos o quê? Eu levo muito o Taekwondo como filosofia de vida. Sim. Eu vivo o Taekwondo, entende? Então, se o Taekwondo fala lá que a gente tem os princípios, né? Eu prometo observar as regras do Taekwondo. Então, peraí, se eu já comecei entrando prometendo, eu vou cumprir. Então, é quase um mandamento que a gente fala todo dia. A gente tem o juramento no início da aula e a gente tem os princípios no final da aula. Integridade, cortesia, perseverança, autocontrole, espírito indomável. Então, isso acaba canalizando tanto no psicológico do atleta e do professor que ele acaba vivenciando aquilo lá. Levando para a parte física também. Claro, a gente não pode generalizar que todo aluno do Taekwondo vai viver o Taekwondo. Tem gente que está lá para fazer o Taekwondo, saúde, vai lá, faz o abdominal dele, dá o chute, dá o soco, faz o ponce e vai para casa, né? A gente tenta passar mais essa filosofia dos princípios para aquele aluno que a gente vê com potencial de atleta, que daí já entra aquelas questões, pô, você quer ser atleta ou você quer ser baladeiro? Porque as duas coisas não pode ser. Entende? São parceiras? Não tem como você fazer um treinamento de alto rendimento, onde você tira tudo do atleta e que espera que no outro dia ele esteja lá de volta, com toda a energia, e eu olhar no story dele que ele está na balada de noite, tomando uma coisinha, fumando outra coisa. Então, não combina. Infelizmente, dentro da modalidade de alto rendimento, ou você é atleta ou você não é. Sim. Eu sempre coloco como pauta para os adolescentes, Cristiano Ronaldo e o nosso principal atleta do Brasil, que eu nem preciso citar nome, né? Sim. Simples. Simples. Cristiano Ronaldo e Messi. Entende? A performance dele, por mais a idade, são ótimas. São ótimas. Nossa. Aí eu te pergunto, quando que você vê ele numa balada? Quando que você vê ele fazendo qualquer coisa que não seja, voltado ao quê? Ao rendimento dele. Aí ele está melhor cada dia. Não, eu preciso estar melhor. Eu preciso estar melhor. A cobrança com ele mesmo. Então a gente faz esses parâmetros e tenta passar para os nossos futuros atletas. Aí que entra na questão também de a gente ter muito potencial em alguns atletas e a gente perder ele. Perder ele, não. Perder ele, digamos assim, dele chegar e falar para mim, ah, professor, eu até amo taekwondo, mas eu não estou preparado para ser atleta. Eu quero continuar fazendo aula. Show de bola. Continua fazendo aula, vai lá, dá o chute, dá o soco e tem a vida dele normal. A partir do momento que ele chega e fala para mim, não, professor, eu quero ser atleta. Eu quero estar lá onde o Lucas Ostapiv está. Porque olhar as fotos, ver a mídia é uma coisa, né? O cara querer passar pelo processo é outra. Eu posso até fazer um comentário. O Lucas Ostapiv e o Gabriel Ostapiv, os irmãos, Pablo, Carlos, Cássio, Flávia, era uma equipe de alto rendimento que a gente tinha alguns anos atrás. Eu falava assim, pessoal, 5h30 da manhã tem treino. 5h20 da manhã, eles estavam na frente da academia para treinar. Esse corte é um oferecimento crop up.